M.C. Evertinho, breve lançamento aí pra vocês, solta a batida DJ Juniel Pra ser patrão tem que ter disposição O bom DJ Evertinho é daqui do Ribeirão O moleque é treinado, o moleque é Zekamemun Conquista as meninas, só com seu talento O perfume é de um antigo, no pé ou com uma disco Novo Mizzun, boné da Oakley, as piriguete não resiste Nós só usa lançamento, pra não perder a tradição Nós paga toda a vista, não precisa de cartão A barola é de lei, o whisky é importado, tem que ter Um Red Bull e várias novinha do lado Na pista no rolê, de cornet e o XT Eu te avisei novinha, não pague para ver O meu bom DJ é pesado, nós te dá a condição Pra pagar de princesinha, tirar a onda com os patrão Vou te dar de tudo por, não importa quanto custa Pode ser de um milhão, num do bolso único duro Na pista no rolê, de cornet e o XT Eu te avisei novinha, não pague para ver Pra ser patrão, MC Evertinho e DJ Júnior